Oi gente, o vídeo de hoje é a continuação, ou seja, a parte 2 da reforma barra redecoração do meu quarto e do Gui. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo para vocês irem lá conferir como ele era, o que a gente fez, a gente mudou bastante coisa por aqui. E nesse vídeo eu vou dar continuidade nesse projeto, vou mudar bastante a decoração, é o que falta aqui nesse quarto, falta uma decoração bem legal com a nossa cara, então a gente vai em algumas lojas comprar algumas coisas, olhar algumas coisas. Mas se você ainda não é inscrito por aqui, clica no botãozinho de se inscrever, deixem muito joinha se vocês gostam de vídeos de decoração, de tour pelo quarto, tour pela casa, que eu posso fazer mais para vocês. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam ou estão achando dessa decoração nova. Bom, gente, então o quarto está assim por enquanto, não mudou nada desde a última vez. Só recapitulando, eu quero trocar os pendentes, trocar a decoração no geral, então. Almofadas, acessórios, porque eu só coloquei, eu nem pensei na decoração direito, vou colocar uma TV aqui, eu ia trocar esse painel ou esconder, eu acho que eu não vou. Vou colocar a TV, vou ver como vai ficar e vou trazer esse cobre, esse rose gold para a decoração, para ver se vai funcionar. E aqui temos uma poltrona rosa que vamos trocar por uma azul ou alguma que combine mais com o quarto, porque o quarto está nesse tema azul, meio praia, não sei se de repente a gente vai colocar quadros aqui. Não sabemos ainda, a gente vai para a rua hoje, para algumas lojas, ver se a gente se inspira e encontra alguma coisa legal. A gente veio ver decoração, especialmente almofadas, e a cama é muito grande, então assim, duas almofadas não fazem diferença nenhuma, tem que ter bastante, para a cama ficar cheia. E aí eu montei aqui uma disposição, mas eu não sei se eu amei ainda, vamos ver. Ó, tem várias legais por aqui, e a gente está nessa paleta de cores aqui, nesses azuis. E aí eu montei isso aqui, ó, essas almofadas no fundo, essas estampadas e essas aqui creme, uma de pelinho e uma com essa textura, não sei. O que eu mais quero trocar no quarto, com certeza, são os pendentes. E aí a gente achou esses daqui, de cobre, vamos usar o cobre na decoração, até porque tem aquele painel de TV, né, e tem vários pendentes e vários lustres lindos aqui. Tem esses aqui vazados, ó, tem vários em cobre, vários, 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 olha isso. Olha que lindo esse aqui, não para o quarto, mas eu achei muito bonito. Tem vários lindos. Ai, eu amei, amor. Eu gostei. Legal, né? E ó, a gente pegou essa nossa poltrona lá no outro apartamento, a gente vai colocar aqui no lugar dessa rosa. Então vou fazer a troca e já mostro para vocês. Tcharam! Adorei a poltrona aqui. E olha, eu lembrei que eu tenho esse espelho, gente, também, para colocar nesse cantinho, mas eu acho que eu prefiro o quadro ainda. Eu já tenho muito espelho nesse quarto. Tá pesado aí, amor? Tá pesado. Olha esse pendente, que lindo! Eu amei. Ficou super bonito aqui com o tom de azul e com o painel da TV. Falando nisso, a TV também foi instalada e o que aconteceu foi, esse painel de TV que eu não gostava acabou combinando super com as luminárias, com os pendentes, então ficou bem legal. E a gente decidiu colocar o quadro aqui e ficou muito lindo. Esse quadro a gente ganhou do Gabriel. Eu vou deixar o arroba dele aqui para vocês. É pintado à mão, ele faz um trabalho incrível e eu sou apaixonada por esse quadro. Então ficou super perfeito aqui no quarto. E agora eu vou fazer para vocês o tour pelo quarto, mostrando como que ficou tudo por aqui. Eu tô apaixonada, eu amei o resultado. E o mais legal é que eu usei muitas das minhas decorações antigas, que eu já tinha no outro AP. Eu só mexi de lugar, comprei algumas almofadas, troquei o pendente, mas de resto eu aproveitei muita coisa que eu já tinha e ficou muito, muito legal. Então, vamos lá! Tô aqui na porta do quarto e tem um pequeno corredor. Aqui é o closet do Gui. Se um dia vocês quiserem tour, comenta aqui embaixo que eu faço para vocês. E essa outra porta de espelho é o meu closet também, posso fazer tour se vocês quiserem. E aqui nesse cantinho, lembra que tinha a poltrona rosa? Eu gostava muito da poltrona, mas obviamente que não estava combinando com a decoração. Então a gente trouxe essa poltrona que eu adoro, que era do nosso antigo AP. E eu acho que ficou super bonito aqui, combinou super com a decoração, com essa almofada que eu adoro. E o nosso quadro logo em cima, que eu achei que ficou muito, muito legal, ó. E esse móvel aqui ficava no meu closet lá no outro AP também, é de acessórios, bijus. Então coloquei ele aqui, porque eu não tinha espaço para isso no meu closet novo. E aqui eu tenho uma caixinha de joias, que eu deixo os acessórios que eu mais uso no dia a dia. Essa caixinha é da Zara Home, sempre me perguntam. E aqui eu tenho uma bandejinha com alguns produtos corporais, que eu passo a noite antes de dormir. Eu tenho um vídeo no canal mostrando mais esses produtos, que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês. E eu adoro esse cantinho, eu achei que ficou super fofo, super bonito, com a poltrona. E virando aqui, essa é a porta do nosso banheiro, que não vou mostrar para vocês, porque não tem nada demais. A gente vai trocar esse móvel aqui embaixo, mas ele é assim. Se vocês quiserem um tour também, comenta aqui embaixo, que eu posso fazer para vocês. Eu adoro essa plaquinha, senhor e senhora. E aqui ficou o nosso painel de TV, que eu adorei o resultado, gente. Eu achei que ficou super, super legal, com a combinação do cobre aqui, das luminárias, dos pendentes. O que mais mudou aqui no quarto foi, com certeza, essa parede. Antes, aqui tinha um papel de parede, que eu achava super carregado, eu não gostava muito. Com uma cabeceira da mesma cor do painel de TV, também cobre. Não gostava da combinação, e os pendentes eram mais delicados, um estilo mais romântico. E agora, totalmente diferente, com a parede azul. Essa tinta que a gente escolheu é da Coral, a cor olho grego. Vocês me ajudaram a escolher essa tinta. Vou deixar o vídeo aqui, para vocês irem lá ver também a primeira parte aqui da reforma. Muito obrigada pela ajuda de vocês, com certeza ficou perfeito, era o que eu queria mesmo. A cabeceira maravilhosa, gente, ela é muito maravilhosa, bem grandona, vai de parede a parede. Vou deixar o contato para vocês, da Casa do Canto Alemão, que fizeram o canto alemão lá no nosso outro apê. E a gente fez agora com eles a cabeceira. Recomendo demais o trabalho, eles são incríveis, e fazem do jeitinho que vocês quiserem. A gente deixou aqui também, ó, os pontos de tomada, interruptor, então ficou super legal. E os pendentes, que ficaram lindos, lindos, lindos. Deu um toque bem industrial, um pouco mais masculino, assim, e chique ao mesmo tempo. E, ó, combinou super, super, super com o painel de TV. Amei muito esse resultado, essa combinação. Aqui nesse canto é o criado mudo do Gui. Então, eu que fiz essa decoração aqui para ele. Coloquei um livro, que eu gosto muito, que é de viagens, eu dei para ele de presente. É, são 500 lugares incríveis para a gente ir um dia. É, coloquei uma plantinha. Essa caixinha a gente comprou numa viagem, não lembro se foi para Colômbia ou para Porto Rico, mas eu gosto muito dela, que é de concha. Tudo que eu coloquei aqui de decoração tem um significado bem legal para a gente, assim, sabe? Então, eu quis deixar tudo com a nossa cara mesmo, com significados bem importantes. Então, aqui tem o Menino Jesus, que ele sempre deixa do lado da cama dele. Um carrinho, que ele ama, que ele gosta, ele adora carros em miniatura. Uma foto nossa, olha que legal, gente. Era um azulejo. E eu achei bem legal, porque essa foto, ela é bem quente. Então, combinou super com a decoração cobra aqui da luminária. Achei que ficou bem bacana. Uma garrafinha de água, né? O segredo da beleza. Era para ficar do meu lado da cama, mas não coube. E a gente sempre toma bastante água à noite. E eu adoro, gente. Esse é tipo um cofrinho com fotos nossas. Então, a gente tira a Polaroid e coloca aqui. Então, tem bastante foto legal, ó. Com as minhas madrinhas, com o Lu. Então, eu sempre coloco aqui algumas recordações. Aqui tem duas velas bem gostosas e bem cheirosas. E o controle da TV. Então, esse é o cantinho do Gui. E a cama ficou assim. Eu tô apaixonada. A cama é bem grande. Então, eu acho que quanto mais almofada, melhor. A roupa de cama maravilhosa é da Karsten. Uma mega parceira nossa. Eu adoro a roupa de cama deles. É muito, muito gostosa. E essa eu escolhi no tom bege, com algumas bolinhas brancas. Tá vendo? Eu tenho duas bem parecidas nesse tom, que eu acho que é neutro. Vai com tudo. Eu comprei essa roupa de cama antes de fazer a decoração do quarto. Mas eu já escolhi neutro, porque eu sabia que ia combinar com tudo. Ela é muito gostosa. E os travesseiros também são de lá. Com as capas. E eu adoro a roupa de cama da Karsten. Super recomendo, gente. Amo, amo, amo. E aqui, as almofadas. Que vocês viram aí um pouquinho do processo da gente escolhendo. Deixa eu tentar lembrar de onde elas são, tá? Aquelas grandonas lá de trás, são da Leroy. E a gente já tinha do outro AP. Essas aqui, se eu não me engano, também são da Leroy. E a gente também já tinha no outro AP, ó. É uma bem grandona nesse tom, assim, azul meio esverdeado. Essa aqui, que tem um tom mais cinza, mas também azulado. Essas pequenininhas a gente comprou agora na Zodio. Essa de pelinho também, eu adoro uma almofada de pelinho. Na Zodio, na Zodio e na Zodio. E aqui na frente tem a Minnie e o Mickey, casalzinho. Que eu comprei assim que eu fiquei noiva. Eu tava lá na Disney, comprei. E é uma recordação muito especial de lá. E a cama ficou assim, gente. Eu tô apaixonada. Eu achei que ficou muito linda. Nunca achei que eu ia ter um quarto azul. Mas eu gostei bastante. E aqui desse lado, deixa eu aproveitar. Como eu falei pra vocês, tem o painel de TV, né? Com a TV, que a gente já tinha também. E aqui em cima eu enfeitei com algumas decorações que a gente já tinha. Então tem esses quadrinhos, que na verdade são louças da Zara. E escrito Wanderlust. Eu deixava na minha sala e eu adoro esses quadrinhos. Falta do Zeus ainda, mas quem fez foi um amigo, o Lucas De Vich. Obrigada. E aí ele fica aqui, super fofo. Aqui tem os controles do ar e da janela. Aqui, ó, a gente tem uma foto nossa. Que foi impressa num pedaço de madeira. Eu amo essa foto, esse ensaio que a gente fez em Olambra. E fica aqui, eu achei super fofo. Aqui eu tenho alguns livros. Escolhi em tons de azul, assim, pra combinar com a decoração. E o casalzinho do Up, que foi o topo do bolo do nosso casamento civil. Então é muito especial. Eu amo. É feito de biscuit. E, ai, é lindo, gente. Eu amo, amo esse topo. E vou guardar com muito carinho pra sempre. Aqui tem uma plantinha. E a caixinha da minha aliança. Que tá manchada, tá suja. Mas tem esse tom também de verde água. E combinou super com a decoração. E é super especial. E tá perto do topo do bolo. Então achei que ficou super fofo. Aqui não tem nada de interessante. Então nem vou mostrar pra vocês. E deste lado de cá é o meu cantinho da cama. Então o criado-mudo é igual. Esse criado-mudo já tava aqui no AP. Ele combina com os móveis planejados, que já estavam aqui, ó. E aqui eu coloquei uma decoração mais fofinha, mais menininha, mais rosa, né? Porque eu amo. Aqui eu tenho o carregador do meu celular e do meu Apple Watch. Aqui eu tenho alguns produtinhos de beleza que eu gosto de usar à noite, assim. Então antes de dormir eu deixo aqui nessa cestinha, junto com o espelhinho. Olha que fofo. Essas flores, obviamente, são de mentira. E elas me acompanham desde quando eu morava com os meus pais. Então eu adoro elas. São rosas e bem especial, assim. Então é uma recordação bem legal. Esse quadrinho eu ganhei de uma leitora que fez essa ilustração que eu amo. Minha. Da revista da Capricho. Aqui eu tenho, ó, pra tapar os olhos. Livros, alguns livros fofos. Então, ó, tem o da Lucha, tá de galocha. Tem o da Mr. Kate. E deixo um creme pro corpo que eu amo, da John Malone. E acho uma embalagem bonita também. Um óculos que eu preciso usar sempre. Mas geralmente eu uso pra assistir TV antes de dormir. Porque eu não enxergo de longe. Aqui eu tenho uma louça que uma amiga minha me deu a ler. Que morou comigo em Nova York. Não sei se vocês lembram. Eu deixo aqui porque eu tiro minha aliança, às vezes, pra passar creme. Ou tiro brinco pra dormir. Então eu deixo aqui. E essa louça da Minnie e do Mickey. Também noivinhos, que eu também comprei assim que eu fiquei noiva. E eu amo demais. É muito especial. Então, este é o meu cantinho. Gente, eu nem vou abrir aqui a gaveta pra vocês. Porque tá uma bagunça. Não tem nada de especial. É só tralha mesmo. Então, esse é o meu cantinho. Super, super fofo. A gente ainda quer um dia trocar as cortinas. Porque elas estão bem feias. Mas, enfim, não é prioridade. Agora, acho que é basicamente isso, gente. Este é o nosso quarto. Aqui tem uma outra visão. Espero que vocês tenham curtido. Ver o processo, né? Ficou bem diferente. Eu amei, amei, amei. Eu adoro decoração. Acho que a gente pode transformar o ambiente. Deixar com a nossa cara. Com algumas poucas mudanças. E eu espero que vocês tenham se inspirado pra mudar o ambiente de vocês. Obrigada pela parceria Tintas Coral. Deixa um joinha nesse vídeo se você curtiu. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um super beijo. E até mais. Um super beijo. Um super beijo. Tchau, tchau.